Eu já tô aqui com esse aparelho aqui, ó, é do seu Samsung Galaxy S10, tá? Ele tá atualizado aqui com a versão mais recente do Android 12, tá pessoal? Vou tá ensinando a fazer o procedimento de emoção de conta desse aparelho Mas antes da gente continuar, eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no canal que se inscreva Deixe seu like, curta, compartilha os vídeos aí do canal, isso aí ajuda bastante Se você quiser dar uma contribuição financeira também, eu vou tá deixando meu Pix aí na descrição, beleza pessoal? Então bora lá pro vídeo, ó Vamos lá conectar o celular na nossa rede Wi-Fi Aqui iniciar Ó, concordo E lembrando, pra gente fazer esse procedimento, pessoal, vocês precisam ter uma conta do Samsung do Galaxy Store, sabe? De preferência, vocês tiverem um outro celular da Samsung Pra vocês confirmar a parte da entrada, tá bom, pessoal? Ou senão vocês vão ter que criar uma conta do Galaxy Store lá, tá bom? Mas se você não sabe, eu vou tá deixando algum link aí na descrição Ensinando como que faz pra criar a conta e tudo certinho, beleza? Então se você não tem uma conta da Galaxy Store É... Então vocês param aqui, cria a conta primeiro E depois vocês voltam aqui no vídeo pra gente continuar, beleza? Então vamos lá Com o daqui concordo É... Vou conectar aqui minha rede Wi-Fi aqui, só um minutinho Beleza Conectei a rede aqui, vamos voltar aqui na tela inicial Beleza, pessoal? É... Geralmente alguns aparelhos pra... Pra gente chamar aqui o Google Assistente A gente segura com os dois dedos na tela Mas esse aqui mudou Esse aqui a gente vai fazer o seguinte Vai segurar o botão volume mais e volume menos pra cima, tá? Então vamos lá Vou segurar aqui o botão volume mais e menos Fica segurando Ó... Apareceu aqui essa mensagem A gente coloca aqui, ó... Usar Tá, agora a gente vai de novo segurar o volume mais e o volume menos Ó... Beleza Tá aqui Agora aqui, pessoal, vou baixar aqui o volume Só um minutinho Fogar Opa Isso, agora parou de falar A gente vai fazer o seguinte agora, pessoal A gente vai desenhar um L ao contrário Eu vou começar daqui e pra cima assim, beleza? Então Vamos lá Aqui um L Agora a gente vai colocar aqui nessa primeira opção Clica aqui uma vez e clica duas vezes Agora a gente vai digitar aqui uma vez e clica duas vezes E a gente vai falar Google Assistente, tá bom? Vamos lá Duas vezes agora Opa Google Assistente Beleza, pessoal? Agora ele abriu o Bixby Vamos segurar o volume mais e o menos Até ele desativar o Talkback Desativou o Talkback Beleza, pessoal? Então aqui, ó... A gente vai precisar logar com uma conta Ó... Vamos colocar aqui em entrar Ó... Agora a gente vai precisar colocar um e-mail Né... Que a gente tem uma conta E de preferência aqui um outro celular da Samsung Pra gente confirmar a nossa entrada Beleza, pessoal? É... Espera só um minutinho Vou colocar aqui E o último celular da Samsung Ó, aqui no caso, ele pede pra validar em outro aparelho, tá vendo? Tá pedindo em alguns aparelhos que eu vinculei a conta e tá pedindo pra validar. Ou com código de verificação. No caso, que eu vou tá verificando com código aqui. Que eu tô sem o outro aparelho da Samsung. Só um minutinho, pessoal. Que às vezes essa parte demora um pouquinho, tá? Pra chegar a mensagem e tudo mais. Ó, aqui chegou o código. Vou colocar aqui. Aí, ok. Coloca aqui, cancelar, tá? Boas-vindas à Pix. Agora ele tá entrando aqui na Pix. Vamos colocar aqui, continuar. Pra continuar. Agora aqui, já abriu esse menu. A gente vai colocar assim, ó. Ele vai pesquisar, né? Não entendi isso. Pode me falar novamente, por favor. A gente vai clicar no microfone, pessoal. E vamos colocar... Vamos pelo caminho do YouTube, tá? Mais fácil. Vamos colocar abrir YouTube, tá bom? Ó. Abrir YouTube. Beleza. Aí já abriu o YouTube. Agora a gente vem aqui no bonequinho. Clica em configurações. Histórico e privacidade. E aqui, termos serviços do YouTube. Vamos agora colocar aqui, ó. Lembrar depois. Coloca aqui. E agora mais. Continuar. E agora aqui, ó. Não digita o endereço. A gente vai digitar o seguinte, ó. E agora aqui, ó. E agora a gente vai vir aqui, ó. No blog. Aqui, tá bom? Que tem um íconezinho laranja aqui, ó. Tá, pessoal? Vamos lá. Agora a gente vai vir aqui, ó. Na primeira opção. Clica aqui. E agora a gente vai vir aqui no Allianz Shield. Tá, pessoal? Clica aqui. Vou dar aqui, ó. Continuar. Agora a gente vai instalar aqui o Allianz Shield, tá? E enquanto tá instalando, pessoal. Vocês precisam criar uma conta desse Allianz Shield. Se vocês ainda não tem, tá bom? É muito simples. É só... Se você tiver um outro celular aí na mão. Vai nesse aplicativo. Baixa ele e coloca cadastrar. Ele vai pedir algumas informações. E-mail, número de telefone. Essas coisas assim. Você faz o cadastro, tá? Eu não vou estar ensinando. Mostrando como faz aqui. Pro vídeo não ficar muito longo. Beleza, pessoal? Mas não tem segredo, tá? Então vamos lá. Colocar abrir. Agora aqui o aplicativo aberto. Coloca próximo. 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 Entendi. Ó. Aqui no caso tem registrar. Tá vendo? Aí ele abre no caso o site aqui. Pra você fazer o... Criar aqui o seu usuário. Assim e tudo mais. Beleza, pessoal? Então agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou logar aqui, tá? Com o meu usuário. Só um minutinho. Beleza. Vou colocar aqui o S10 aqui, tá? Só pra mim saber do que que é. Opa. Voltar. Ó. Vou colocar aqui, ó. Administrador, tá? Ativar. Agora vamos aqui próximo. Agora aqui o Kinox, tá? Kinox, tá? Pra gente habilitar. Ó. Agora a gente coloca aqui concordo, tá? Aguarda um minutinho antes da gente coletar próximo, tá, pessoal? Agora a gente já pode clicar aqui próximo e terminar. Beleza? Confirma se tá verdinho aqui, ó, pessoal. O administrador e o Kinox aqui. Tá? Se tiver, beleza. Agora a gente vai vir aqui, ó. Gerenciador dispositivo. Agora a gente vai rolar aqui um pouquinho. Vamos aqui, ó. Não. Digita aqui na lupinha, perdão. Coloca setup. A gente vai vir aqui, ó. Configuração do Android, tá? Vem aqui agora em ações. Agora aqui, ó. Limpar dados do aplicativo. Dá um OK. E forçar a parada. Ó. Stop Edge. Beleza. Agora volta aqui. Agora a gente vai clicar aqui, ó. Play Service. Ó. Play Service. Agora a gente clica aqui. Vem aqui. Mesma coisa ações. Opa. É. Aguarda um pouquinho que às vezes aparece a propaganda aqui. E ele pula aqui na hora que a gente vai apertar. Então eu espero um pouquinho. Coloca limpar dados. E dá um OK. Beleza. Ele vai dar uma bugada agora. Tá? Beleza. Voltou. A gente vai colocar. Escrever aqui de novo. Setup. Aqui, pessoal. A gente vai vir nessa opção. Alguns aparecem aqui na primeira opção. Agora a gente vai vir aqui nessa daqui, ó. É. Não. Faz o seguinte. Vamos aqui na primeira, tá? Aqui, ó. Assistente de configuração. Vem aqui em ações. Coloca aqui, ó. Limpar dados. Beleza, pessoal? E dá um OK. Agora vem aqui em atividades. Essa primeira opção aqui, ó. A gente coloca abrir. Beleza. Ele vai abrir e fechar. Agora a gente volta uma vez na setinha. Agora vem aqui, ó. Em assistente de configuração Samsung. Clica uma vez. Vamos em ações. Coloca aqui, ó. Limpar dados. E dá um OK. Beleza? Depois disso a gente vem aqui em cima. Em atividades. E agora aqui. Nossa primeira linha aqui, ó. Tá vendo? Onde tá escrito Wizard. Active. Então, clica aqui, ó. E agora aqui em abrir. Beleza, pessoal? Agora dá um concluir. E tá? Nosso aparelho já tá desbloqueado. Desbloqueado, beleza? Agora a gente vai lá em configurações. Vamos fazer um hard reset aqui, tá, pessoal? Vem aqui em sobre. Acostume ir pra esse caminho. Restaurar. Restaurar padrão de fábrica. Redefinir. E apagar tudo. Agora eu vou colocar aqui a minha senha. Opa, podia ter errado aqui. Só um minutinho. Beleza, pessoal? E agora tá resetando aqui nosso aparelho aos padrões de fábrica. E depois ele já vai voltar desvinculado aqui. Não vai ter mais... Não vai tá mais vinculado a nenhuma conta Google. Beleza? Eu vou tá esperando ele iniciar aí pra gente tá encerrando o vídeo. E mais uma vez eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no canal aí. Que se inscreva. Deixe seu like. Curta. Compartilha. Comenta os vídeos do canal. Isso aí ajuda bastante, tá, pessoal? Aí no... Na monetização. Pra mim tá podendo gravar mais vídeos, tá bom? Eu vou ver se eu consigo gravar vídeo com mais frequência. Tá bastante corrido aqui pra mim um pouco. Por conta do trabalho e tudo mais. Mas eu vou tá vendo se eu consigo fazer na medida do possível aí. E você que não conseguiu fazer o procedimento e gostaria de que a gente fizesse aí. Eu vou tá deixando um e-mail aí na descrição pra você tá entrando em contato comigo. Se quiser deixar seu contato, tá bom? Ou se precisar de um... Solicitar algum serviço remoto. Ou até mesmo comprar peça. Alguma coisa assim, pessoal. É... Eu vou tá deixando aí o... O e-mail. Você manda seu número de telefone por e-mail. Que eu entro em contato com vocês. Beleza? Então vamos esperar ele iniciar aqui. E a gente vai tá encerrando esse vídeo de hoje. Tá bom, pessoal? Esse aparelho aqui, ele não é demorado pra iniciar, tá? Depois que reseta, ele inicia rapidinho. Tá bom? Bom, o celular já iniciou aqui, pessoal. Então agora a gente só vai fazer a configuração inicial dele aqui. Ó, português. Dá o iniciar. Aqui concorda com os termos. Dá um concordo. Mais. Concordo. E vocês vão ver aqui que já tem a opção aqui, ó. Pular. Ó, coloca ignorar mesmo assim. Aí significa, ó. Não copiar. Que ele já tá desvinculado de qualquer conta. Tá bom, pessoal? Eu vou tá só iniciando aqui. Na tela inicial dele aqui. Pular. Ignorar. Pular. Pular. E agora conclui. Beleza? Então um forte abraço aí. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês aí. Tá bom? Lembrando que deixe o seu like. Curta. Comenta aí os vídeos. Beleza? Esse procedimento é válido pra bastante dispositivo Android. Que está na versão do Android 12 aí. Beleza, pessoal? Da Samsung. Tá? Um forte abraço aí. Fiquem com Deus. E até mais. Tchau. Obrigado.